Tcheu, tô, 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 tô Mas essa é a De dita representada filhaada Acabamos, acabamos, acabamos Tô lá, 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 Sentado, 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 sentado Que capo, que capo, 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 sentado, sentado Mas essa é a de que tu tá representando a filhada Tona, 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 t Tô la, 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 Que papo, que papo, que papo, que papo Seu papo é zeprada